Tudo bem com você? Passando aqui para contar algo que me aconteceu. Geralmente eu costumo contar o que me acontece significativo e este story aqui, na verdade, eu confesso que eu tive que criar coragem para contar, fui incentivada porque eu estava relutando em aparecer nesse estado numa gravação. Eu vou tirar meus óculos para você ver como está o meu estado e para você entender o porquê que eu estava relutando em aparecer no vídeo. Olha só, olha só o meu estado. Está roxo, inchado, dá uma olhada, sem maquiagem, então não se assuste, cenas que podem assustar você. Mas assim, gente, eu vou contar. Graças a Deus eu estou bem. Na sexta-feira passada eu estava indo para a Aparecida me energizar, como eu costumo fazer, em locais sagrados para cumprir bem o meu trabalho. E na ida eu passei numa farmácia e acabei tropeçando em alguma coisa lá e ao invés de viajar eu parei numa emergência de um hospital. Graças a Deus não tive traumatismo craniano, que era o perigoso segundo a médica, pelo estado que eu estava e também não tive fraturas. Mas a queda foi meio feia, né? Hoje já faz alguns dias, por isso que está um pouquinho menos inchada, ó, mas está feinho ainda, né? Confesso. Mas o que aconteceu com isso é que na hora eu fiquei muito brava, porque assim, além da dor, do susto, da frustração de ter perdido a minha viagem, de tentar entender o porquê, né? Na verdade, a gente sabe que tudo na vida tem um propósito, muitos me falaram que de repente foi um livramento que poderia ter me acontecido coisa pior. Na verdade, gente, eu acho que pode ser tudo isso. Um livramento pode ter sido uma sabotagem espiritual, porque nós, trabalhadores da luz, estamos sendo bombardeados neste período pelas forças. Realmente, quando a gente ainda mais vai fazer uma coisa que eu ia fazer, que era rezar. Então, acredito que pode ser tudo isso. Sabotagem espiritual, pode ser, de repente, um livramento. Deve ter realmente um propósito divino atrás de tudo isso. Mas na hora que a gente está no chão, cheio de sangue, com muita dor, na hora a frustração bate e a gente não entende nada, nada, nada. Simplesmente fica pensando o porquê que deu errado. Em 20 minutos eu estaria dentro de um ônibus indo rezar e naquele minuto já estava no hospital numa emergência. Então, gente, eu parei de pensar a respeito e acho que realmente tem um propósito. Tudo que acontece na vida tem um propósito. E na minha vida, em especial, tem uma coisa muito interessante, que eu tento aproveitar cada lição de vida, mesmo às vezes não entendendo como nesse caso aqui. Quando eu tive Covid, você lembra que eu gravei um vídeo explicando a minha experiência, porque já que eu estava 15 dias numa quarentena, eu queria me testar como a minha própria cobaia, como a gente fala, o que eu iria sentir nesses 15 dias a nível emocional, espiritual e físico, tá? Para passar essa experiência para você. Hoje, eu estou aqui para passar uma outra coisa que me aconteceu bem interessante com essa queda aqui, tá? Veja, eu não estou querendo dizer que, ah, foi legal cair, mas a gente tem que aproveitar e aprender cada lição. A primeira delas é que realmente deve existir um propósito divino em tudo isso, né? Senão não explicaria. Ou como as pessoas mais racionais dizem, não, você apenas não olhou para o chão e caiu, tá? Seja lá o que for, uma coisa me ocorreu. Eu, essa semana, apesar de estar assim, né? Linda, maravilhosa, eu continuei meus atendimentos e eu estava dando tchau no portão para uma pessoa que eu atendi de regressão de memória, quando uma moça passou no meu portão aqui da minha clínica, aqui no Fênix Espaço Olímpico, em Curitiba, e me pediu um dinheiro. Mas quando ela estava chegando para pedir o dinheiro, ela me olhou assustada e falou, nossa senhora, quem bateu na senhora? Ela ficou muito, muito consternada, sabe? Dava uma impressão, assim, que ela estava realmente muito preocupada. E aquilo me assustou na hora, eu comecei a rir porque eu pensei, meu Deus, realmente estou com cara de quem levou um soco, né? E eu não tinha imaginado que as pessoas iriam pensar isso. Mas até então eu falei que eu não apanhei e que eu caí. Ela falou, geralmente as pessoas falam isso mesmo, né? Acho que ela pensou que geralmente essa é a desculpa que dão, né? Em vez de falar que apanhou, caiu da escada. Mas, gente, eu juro que foi realmente uma queda. Não foi da escada, mas foi na frente de uma farmácia. Aí, no dia seguinte, eu saí e quando eu estava dentro do carro, eu vi que um rapaz ficou me olhando muito, muito preocupado. E tinha um guarda municipal no lado e eu vi que ele foi se aproximando do guarda. E aquilo começou a me deixar meio estranho. Eu falei, gente, o que será que está acontecendo que está todo mundo me olhando estranho? E aí eu fiquei pensando que as pessoas estavam realmente preocupadas comigo ou curiosas, talvez, pelo que me aconteceu. Mas, assim, eu não imaginei que um hematoma no rosto, um corte no rosto fosse causar uma certa curiosidade, uma certa comoção das pessoas. E aí me veio esse insight de gravar esse story para dizer que eu acho que essa questão da violência doméstica, da violência contra a mulher é algo que realmente está comovendo as pessoas, motivando as pessoas a estarem engajadas nessa história, nessa situação. Porque eu senti que aquele rapaz que me olhava e olhava, ele estava já chegando perto da polícia e eu fiquei até com medo, gente, que ele fosse pedir para a polícia falar comigo. E eu ia ter que apagar o mico de dizer, não, eu caí da farmácia mesmo, não foi nada. Mas, gente, o que está acontecendo? Isso me veio à tona. Como está sério essa situação da violência contra a mulher, né? A ponto de uma pessoa, uma pedinte, uma moradora de rua, ficar preocupada com o meu estado. No dia seguinte eu saí e ficaram olhando para mim, cada lugar que eu andava ficava me olhando assim estranho. Olha, gente, eu já saí com outros machucados, mas dessa vez foi a primeira que eu, sinceramente, eu fiquei meio constrangida. É como se todo mundo estivesse me olhando esquisito. E aí eu notei o seguinte, que as pessoas não estavam só curiosas, elas podiam estar realmente preocupadas comigo. De repente, elas talvez quisessem me ajudar e estavam preocupadas com o meu estado. E isso me motivou a gravar esse vídeo falando que esse estado aqui que eu estou me fez criar coragem de aparecer desse jeito aqui, sem maquiagem, sem corretivo, sem nada, para mostrar a gente que essa é uma situação séria. A violência contra a mulher, a violência doméstica é uma situação séria que merece realmente o envolvimento de todos nós, o engajamento de toda a população. O Brasil é o quinto país em feminicídio no ranking mundial. A cada minuto, 25 mulheres sofrem violência doméstica. E criaram até essa campanha do Sinal Vermelho, que é um X na mão, que é para a mulher que está sofrendo algum tipo de abuso, de violência, denunciar discretamente. Um X que pode ser feito com batom, de preferência vermelho, ou com qualquer outra caneta. E existe até o número 180, que é para a gente que sofre, para as mulheres que sofrem, no caso, algum tipo de agressão, de abuso, denunciar. Eu, graças a Deus, nunca passei por essa situação, mas eu atendo como terapeuta mulheres que passam. E hoje eu criei coragem de vir gravar esse vídeo para dizer, gente, que realmente você, que eu, que todos nós devemos muito se importar com essa situação, que é uma situação grave, que merece sim o nosso engajamento. Essa história de briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, não existe mais. Eu acho que a gente deve meter a colher sim, meter a colher, a internet, o telefone, denunciar, porque, gente, é muito sério. Eu, agora, que tive uma simples queda, graças a Deus, está doendo, mas foi uma simples queda, eu senti como, de repente, as pessoas podem ficar preocupadas com as outras. Talvez, acho que elas esperassem que eu tivesse com um xizinho desse na mão para denunciar. E, na verdade, graças a Deus, eu estou dizendo para você, de coração, foi só uma queda, né? Eu sou muito, muito amada por todos e, assim, tipo, graças a Deus, eu não sofro disso. Mas, eu me comovo e me emociono com a situação das outras mulheres. Então, por causa disso, pelo constrangimento que eu sofri ontem na rua, de ver tanta gente me olhando, meio... eu não sabia se era meio curiosa ou meio preocupada. De repente, acho que elas estavam esperando que eu desse algum sinal. Quando eu fui pagar no caixa o negócio, a mulher me olhou meio assim, tipo, quer falar comigo. Sabe, gente, foi muito estranha a situação. Eu não sei dizer bem o que eu senti. Mas, eu confesso que eu voltei meio estranha, tipo, eu não quero sair até melhorar isso. E, ou, pelo menos, passar um corretivo. Então, gente, se você está passando por essa situação, ou você conhece alguém que passe por essa situação, denuncie, sabe? E, se você que está passando por isso, não tenha medo de ficar sozinha, não tenha medo de consequências, porque a melhor companhia da sua vida é você mesma. Não se deixe, não deixe ninguém, sabe, derrubar você. Não deixe ninguém abusar de você. Seja física, emocionalmente, espiritualmente, qualquer tipo de abuso é, sim, uma violência contra a gente, contra nós, mulheres. Então, se você está passando por uma situação dessa, tenha coragem, peça ajuda. Seja para um terapeuta, para um profissional ou para uma amiga. Não guarde isso sozinho, gente, pelo amor de Deus. Isso pode trazer consequências graves para a sua vida, tá? De repente, você pode ficar assim, só que de uma maneira realmente de agressão. E isso não é legal para a sua alma, para o seu corpo, para a sua vida. De repente, no corpo, esse hematoma vai sair um dia, né? No caso, se fosse de violência. Mas, na alma, essas marcas ficam para sempre. Então, se você está sofrendo com isso, tá? Tem esse número 180, que você pode ligar, que é o número de acolhimento da mulher. É um número que o governo está disponibilizando. Tem a campanha aí, ó. Né? Senão vermelho, que você pode fazer. Ligue para uma amiga, chame uma amiga, confesse, fale, mas não guarde para você. Eu senti esse constrangimento agora com essa moradora de rua que ficou assustada comigo. Então, eu senti na pele que isso é uma coisa séria e que, por isso, merecia eu falar com você. Pelo menos trazer a minha preocupação e compartilhar essa minha preocupação com você. Tá certo? Então, gente, só deixando bem claro que eu estou bem, estou ótima, estou meio feia por causa disso aqui, ó. Mas vai passar. Mas o que não pode passar de jeito nenhum é essa situação em branco. Vamos melhorar essa situação. Vamos sair desta quinta posição a nível mundial de feminicídio e vamos deixar as nossas vidas mais felizes. Ficar com alguém, gente, só para terminar. Ficar com alguém tem que ser porque a gente quer e não porque a gente precisa. Fique com alguém se essa pessoa agrega em sua vida. Se não agrega, gente, desapega e deixe ir. Cria coragem porque não existe solidão. Ficar sozinha é a melhor coisa do mundo quando a gente não está com a pessoa que realmente nos valoriza ao nosso lado. Um grande beijo para você, tá? Desculpa aparecer desse jeito aqui, sem maquiagem, sem nada feia. Mas eu acho que era necessário para eu mostrar e para trazer a minha preocupação com relação a essa questão séria. Diz que 180, denuncie, diz que uma amiga, diz que uma terapeuta, ou manda para mim aqui, de repente eu posso ajudar você até com terapia. Manda aqui no meu direct, no meu inbox aqui, eu posso de repente te ajudar, tá? E já sabe, denuncia. Não passa, não deixa passar isso em branco. Seja feliz. Grande beijo no seu coração e a gente volta a se falar. Tchau, tchau. Tchau.